A Polícia Federal indiciou a Samarco, a Vale, a empresa Vogue BR e mais sete executivos e técnicos por crimes ambientais provocados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 5 de novembro do ano passado. Os rejeitos atingiram mais de 40 cidades na região leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. O desastre ambiental, considerado o maior e sem precedentes no Brasil, deixou 17 pessoas mortas e duas desaparecidas e causou a devastação do Rio Doce. As investigações da Polícia Federal continuam e ainda podem ocorrer novos indiciamentos de acordo com o que for apurado no inquérito. A atuação da Polícia Federal no caso se deve à sua atribuição para investigar crimes ambientais em um bem da União, que é o Rio Doce. A Samarco teve ainda as atividades embargadas e recebeu uma multa de 112 milhões de reais do governo do estado de Minas Gerais e outra de 250 milhões de reais do Ibama. A empresa responde ainda a uma ação movida pela União e Estados de Minas Gerais e Espírito Santo que pede a criação de um fundo de 20 bilhões para a recuperação do Rio Doce. Em nota, a Samarco afirmou que não concorda com o indiciamento dos profissionais porque, segundo a empresa, até o presente momento não há uma conclusão pericial técnica das causas do acidente. Já a Vale argumentou que o indiciamento reflete um entendimento pessoal do delegado e ocorre em um momento em que as reais causas do acidente ainda não foram tecnicamente atestadas. A Vogue BR disse que não foi comunicada oficialmente do indiciamento e que aguarda a notificação para tomar as providências cabíveis.